Estava sentado na praça Me deixando na solidão Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer que não me deu amor Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer que não me deu amor Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, tem um violão Vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero E você não vem Cristiano Neves, a paixão do Brasil Estava sentado na praça Quando um amigo chegou Veio pedindo pra mim cantar Um brega falando de amor Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora Me deixando na solidão Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer que não me deu amor Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer que não me deu amor Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata É noite de lua É noite de lua, tem um violão Vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero que você não vem Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Cristiano Neves, a paixão do Brasil Tributo a ele, Adelino Nascimento De hoje em diante querida Eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida Mora dentro do meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la Fui buscar num deserto além Já estava fazendo seis anos Eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos Eu não falava mais com meu bem Eu encontrei Num deserto sozinho a vagar Tão solitário a te procurar Mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento Dessa vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento Dessa vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Música De hoje em diante querida, eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida, mora dentro do meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la, fui buscar num deserto além Já estava fazendo seis anos, eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos, eu não falava mais com meu bem Eu encontrei num deserto sozinho a vagar, tão solitário a te procurar Mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento, dessa vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento, dessa vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não me atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixou chorando, sofrendo em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixou chorando, sofrendo em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Cristiano Neves A paixão do Brasil Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta benzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta benzinho Que eu sempre te chamo Eu gosto de você Eu te adoro Meu bem Sem você Ao meu lado Vou morrer sozinho Sem querer ninguém Vou levando A minha vida E esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz E vou viver em paz Vou deixar de sofrer Vou deixar de sofrer E vou ficar de sofrer Vou deixar de sofrer Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você não vai Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta benzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta benzinho Que eu sempre te chamo Cristiano Neves A paixão do Brasil Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia O luxo, riqueza e alegria Vê se lembra deste jovem sofridor Que sofre e implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor E você não reconhece esse amor Juro de ama que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Juro de ama que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia O luxo, riqueza e alegria Vê se lembra deste jovem sofridor Que sofre e implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Juro de ama que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Juro de ama que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Eu sou um homem, vou te amar até o fim Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a sua falta Mas bem longe, bem distante de você Só Deus sabe o que estou sentindo agora Tristeza, muito amor, ou solidão Nem você e nem ninguém irá saber Dos meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Dos meus segredos vou guardar no coração Ao seu lado eu sei que eu fui esquecido O meu amor por você foi tão ferido Mas você não vai saber da solidão São meus segredos vou guardar no coração Mas você não vai saber da solidão São meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Dos meus segredos vou guardar no coração Se alguém me perguntar que eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez conseguir maltrata Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Também é ter paz Se alguém lhe perguntar Que eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez conseguir maltrata Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz De uma vez De uma vez Não volte mais Não volte mais Porque não vou voltar atrás Eu não vou me acostumar Não quero mais Ninguém pra me enganar Não quero mais Ninguém pra me enganar Sei Foi bom demais Nossos momentos Mais Mas foram momentos E nada mais E nada mais Vai Não volte nunca mais Porque falei Não vou voltar atrás Não quero mais Ninguém pra me enganar Se Foi bom demais Demais nossos momentos Mas Foram momentos e nada mais Vai, não volte nunca mais Porque eu falei Não vou voltar atrás Não quero mais Ninguém pra me enganar Porque eu falei Não vou voltar atrás Malena Esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai lhe convencer Amigos 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 E ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura, ternura, tiga Malena Esqueça, baby, meu bem Esqueça, baby, meu bem Te amo Eu estou apaixonado por você 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 Não quero ver Não quero ver você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura, tiga No toca-fitas do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho que você esqueceu Num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Nunca tinha me embordado O seu nome junto ao meu No toca-fim No toca-fitas do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Acendo mais um cigarro E procuro esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Encontrei no porta-luvas Um lencinho bem Então eu sinto mais Eu te amo muito mais Do meu lado está vazio Escuta aqui, benzinho, a sua canção Escrevi com a mais pura emoção Um ninho de amor que eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos, abraçados, só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos teus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Escuta aqui, benzinho, a sua canção Escrevi com a mais pura emoção Um ninho de amor que eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos, abraçados, só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos teus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Você é tudo aquilo que sonhei Juntos, abraçados, só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos teus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei 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 Que minha vida é só uma, que se divide em duas, ou em muitas pessoas. Sei, que o meu tempo é tão curto, não dá espaço pra nada, pra dedicar a você. Sei, que o meu trabalho me esconde, de você e de todos, que gosto de ter. E agora, você vem me dizendo, que já está me perdendo, E que não vai suportar. Sei, que minha vida é só uma, que se divide em duas, ou em muitas pessoas. Sei, que o meu tempo é tão curto, não dá espaço pra nada, pra dedicar a você. Sei, que o meu trabalho me esconde, de você e de todos, que gosto de ter. E agora, você vem me dizendo, que já está me perdendo, e que não vai suportar. Tchau, tchau. Amém A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Feito louco Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Vida minha não faz assim Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Não diga Que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Esta eu mando Para o meu querido estado da Bahia Barro Alto Irecene região Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era na cama Minha pré-deidama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir E embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda calma Perdi toda calma Procurei em minha alma Algo para me esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Sofrendo por você Já faz alguns anos Que talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tem que esquecer Esqueça meu drama Volte a nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for, eu me chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for, eu me chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for, eu me chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for, eu me chora E esse alguém sou eu Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar, vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Oh, me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a terra é dura Mas se não puder, cale essa boca Pedro, e deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta, Pedro E você me chama vagabundo Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é o universo Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Alô, Brasil Cristiano Naves cantando Grande Raul Oi, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho éom Oi, já é vem Fumegando, afitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai chorar? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê, olha que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trompetas Dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas de mil negatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços Com bem no romance astral Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti